Cá tem palavra suficiente que é pra me descrever Tipo lua mais distante, mais perto de seu Às vezes a custa só com toque, só pra boca mancha Boa e linda, ti no sono, tá fazendo encanto A venta de ouve pra que loutes, mas nada a ver E o sorriso com o meu corpo, tudo a ver A veste da medo de flor, boa e minha mulher Pra moda e boa é muito linda e me nada a ver Na cana pétalas de rosa, bom nome se escrito Boa Roma é tão sábio, princesa é digito Gritei um histórico, só com o bono e posto boi no livro Pão guardando a sete e chave, pão fazer o arquivo Rainha e minha savana, foi mais que um simples dama E ó quem toca no meu corpo, dá tempo, tá para Boa quem a estrela guia, buvoza e melodia Basta um sorriso no meu rosto pra brilhar em meus dias Deixam tocar no meu corpo, dias e noites Deixam sentir o meu corpo, dias e noites Deixam tocar no meu corpo, dias e noites Deixam sentir o meu corpo, dias e noites Tá de barriba em toda estrela, não tá pensando bo E sepas que hoje entre o brilho, me prefiro de bo Botei ilumina cada canto de minha escuridão Tenho um barraco dentro do peito, vou dar um mansão Fazer credito na magia, só com o olhar Slow motion nos meus olhos, para o meu bom andar Triste? Nah, com o boi é paradis Fala que o outro pês afasta, vai dar no minha mind Crepa por ser, minha baby mama Minha diamante, nunca me ensinara Para que isso que é contra? Deixa as fala Fala do amor é sempre quente, mas dinose lava Deixa-me tocar na bu corpo Dias e noites Deixa-me sentir na minha corpo Dias e noites Deixa-me tocar na bu corpo Dias e noites Deixa-me sentir na minha corpo Dias e noites Onde que mbae me engataba e me so E se o boi é mim, grama com o bom Migo Amor a mim, que te deixou o som E nesse esquem, que te deixou o som A mim, que te deixou o som E se o boi é bom Dias de noite Deixa eu sentir o meu corpo Dias de noite Deixa eu tocar o meu corpo Dias de noite Deixa eu sentir o meu corpo Dias de noite Deixa eu sentir o meu corpo